Oi gente, estou aqui hoje para poder complementar o outro vídeo que eu liberei para vocês sobre suplementação alimentar para animais. Lá eu tentei falar sobre algumas dúvidas que eu recebo muito de vocês, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu acabei dividindo ele. Então essa é a segunda parte, dando continuidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, um pouquinho mais sobre minhas experiências, quais que eu já usei, enfim, um bate-papo sobre suplemento alimentar para animais. Então se você gosta de vídeo, deixa já o seu like, compartilha também. E a pergunta que vocês também me fazem muito é, Loi, quais vitaminas, suplementos você dá para suas meninas, suas shih tzus e porquê, ou seja, quando, qual o momento. Então agora eu vou compartilhar cada um aqui com vocês. O primeiro suplemento é o Condrix Dog Tebas, que é da Organart, e o Condronton, que é da Vetnil. Ambos é para articulações, que é no caso a patelinha onde a Meli tem um desvio, a traqueia de Suri, que ela nasceu com essa deficiência, ela tem um pouquinho de dificuldade de respirar mais do que as outras, de comer, enfim, essa deficiência que minha bichinha tem. E também com relação a velhice, então é super bom esses dois, são os dois assim que eu já usei, já usei de outras marcas também, mas esses são os que eu ainda uso nos dias de hoje, e que fazem a diferença, que eu tenho visto melhor, assim, não vi mais, graças a Deus, Meli chorando por dor, desconforto das perninhas dela, por causa do desvio que ela tem da patela. E Suri também os probleminhas que tem ocasionado, surgido, com relação a traqueia dela, tem diminuído cada vez mais, é raro, mas às vezes ela acorda no meio da noite, acontece, mas graças a Deus, nada de põe, tudo tranquilo. Se for indicação da veterinária, é muito importante eu falar isso, porque todos foram indicação, então, alguns eu dou especificamente quando tá ocorrendo, alguns é diariamente, como é o caso desse, ou com Dronton ou com Dricks, eu dou todos os dias, tá, a medida do comprometinho certinho para ambas. O outro suplemento é o Nutri Cooper Dog, que é também da Organar, vocês sabem que é uma marca que eu amo, isso daqui não é público de forma nenhuma, é uma dica mesmo, compartilhando produtos que eu amo, é uma marca que eu amo, assim, de olhos fechados, eu indico até o lançamento que eu nem conheci. Então, esse Nutri Cooper Dog, ele é um suplemento para abrir o apetite, para aquele cachorro que realmente não quer comer nada, mas que não tem nenhuma debilidade no organismo dele, tá, entenda, que as daqui tem um paladar super exigente e Meli é uma das que mais tem. Então, Nutri Cooper Dog super funciona e tipo, ela ama, todas amam, se eu for dar, mas eu me limito para não dar suplemento demais necessário para as outras, tá, então eu dou realmente um foco aí com base no auxílio da veterinária. O outro é o Glicopete, também da Organarte, ele é um energético, ele é para estímulo, assim, geral, ou seja, ele melhora o estado geral do cachorro, do animal, e esse Glicopete, ele serve para répteis, gatos, enfim, para afinidade de animais, e o que eu gosto dele é porque ele é realmente maravilhoso, ele melhora aquele cãozinho que tá muito debilitado, muito ruim, dá aquela injeção de ânimo, parece que é nave, é um negócio sério, abre apetite, o bichinho já começa a se locomover, eu passei por isso, com a mole, passei com isso, com a mele, com as outras também, quando tá bem mal, bem ruim, quando já tem uma certa debilidade no organismo, tipo assim, não tá sentindo bem, tá com vômito, diarreia, enfim, tá dó dói, tá, não é questão só do apetite, que é o caso do Nutri, do Cupidor, e esse é o que torna ele, assim, maravilhoso, o Glicopete, que inclusive a Organarte lançou, é uma embalagem maior, então, assim, muito mais econômica, né, o custo, muito melhor, o custo-benefício, e ele contém 27 componentes, gente, que ajudem super, assim, na melhora da saúde, no geral, do animal, tá, só tem benefícios, e esse é um dos, assim, suplementos que eu já testei, que eu conheço, que são mais completos, e que serve pra todo e qualquer pet animal, os outros três, é, um da Levete, que é da saúde animal, que é o Lactobac, também, da Organarte, e tem também o da Vetnil, que é probiótico e prebiótico, esses tem o mesmo formatinho, que é como se fosse uma seringa, mas não é, né, embalagem maior, é plástica, não tem agulha, é uma injeçãozinha, onde você vai apertando, e vai saindo a quantidade, de acordo com o grama, o ml, por peso, tá, esses três foram os que eu mais testei, mas atualmente, o que eu tenho usado mais, é o Lactobac, da Organarte, pela facilidade minha em encontrar, já que o da Vetnil, eu não tenho achado muito fácil, um local onde eu faço as compras, das minhas específicas, desse tipo de prebiótico, mas eu gosto muito, e esse outro da Levete, que foi uma marca que eu testei, que foi o primeiro produto que eu testei da marca, eu não tenho encontrado mais com tanta facilidade, eles são específicos para infecções intestinais, o animalzinho que tá com diarreia, ou que tá com cocôzinho já ficando pastoso, molinho, ou que tá com algum tipo de verme, ou que tá com algum tipo de probleminha no intestino, tá, necessariamente, E aí, você dá esse suplemento, ele é maravilhoso, eu uso, eu sempre tenho em casa, porque aqui as meninas, assim, tem uma alimentação super equilibrada, controlada, mas às vezes até coisinha pet, gente, fezes começam a ficar mole, pra ir pra diarreia, pra água, é fatal, porque elas são muito sensíveis, então aqui em casa, até, essa questão do petisco, é uma coisinha nova, tem que ser tudo controlado, porque senão o bicho pega, sabe, elas são realmente bem sensíveis, até nessa questão do intestino, assim, delas. E super funciona, esse produto, só eu, dá, tipo, as fezes, em questão de poucas horas, já começa a endurecer, e no outro dia já tá durinha, firminha, realmente funciona, eu vejo eficácia, e eu amo, e além do mais, não serve só pra isso, né, contém ali prebióticos e probióticos, que o animalzinho precisa, pra fortalecer, né, a saúde delas, e melhorar a nutrição delas no geral, então, assim, amo, recomendo e usa antes. E mais dois, também, da Orvanarte, que eu utilizo, é o Fitocalme, que são os palitinhos, que contém prebiótico e probiótico, claro, e também o Calmdome, que é um liquidozinho, que você dá pro animal, pra poder ajudar aí, tanto o palitinho como o líquido, é para o cachorro estressado, ou seja, para anti-estresse e ansiedade. Eu amo, são, assim, naturais, funciona super, assim, nas meninas, pessoas, inclusive na Nala, que é a mais, assim, ansiosa, estressada, né, a Suri já é mais nervosa, mas não chega a vir pro estresse, pra ansiedade, como Nala e com o Suri. Nala, qualquer barulho, som estranho, doido de pessoas, crianças brincando, ela já começa a entrar em pânico, então, tipo, um palitinho já dá uma amenizada na situação, mas quando ela tá muito agitada, eu parto pro líquido, porque é só assim, minha gente, porque ele tem um cheirinho de cafeína, sabe, então, assim, um negócio maravilhoso, acalma ela aqui só, então, eu amo indica, a Vete Super Indicou, inclusive, me indicou pra eu poder utilizar nelas quando eu me ausentar de casa por um longo período, tipo assim, uma manhã, uma tarde, deixa ela só, nunca teve nada, tudo fica em paz, tranquilo, mas ela disse que é uma ótima pedida, dá, então, eu também comecei a usar nesse caso. O outro dos suplementos é da marca Mundo Animal, que é a Nutrissana Glutamina, que é um líquido, e a Nutrissana Spirulina, ambos têm de 21 a 29 nutrientes na composição, são os mais completos, eu junto eles dois com o Glicopete da Organax, são os mais, assim, então, quando as meninas sempre estão, assim, no estado grave que já tiveram, graças a Deus não tá, a glória a Deus, mas, assim, foram esses que a Vete sugeriu, que realmente eu vi sustância, vi resultado nas meninas, então, é eles que eu realmente indico, se tiver uma situação bem grave, esse é um animalzinho, e esses também da Mundo Animal, é, assim, serve pra uma variedade de bichinhos, de animais, tá, e vale super a pena, assim, ter gente em casa, sério, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, e às vezes a situação fica grave, às vezes você tem um produtinho desse, é natural, sabe, não vai fazer mal, é uma mão na roda. E, por fim, os últimos, são os pets palitos da Organax, que eles vendem em saquinhos e também em latas, tá, que são os pauzinhos, que, querendo ou não, servem como um petisco pro bichinho, e também o pó, que você mistura a ração, o alimento do seu pet, pra ele poder ingerir, quando tem prebióticos e probióticos de tipo, tem uma infinidade de tipos, de modelos, que atendem a sua necessidade variada de animais, tá, para cães, gatos e outros tipos de animais, então, vale a pena vocês darem uma conferida depois, caso você seja de interesse. Eu gosto de ter em casa, porque, querendo ou não, aquele dia que eu não dou nenhum petisco, inclusive que eu não dei nenhum suplemento extra, ou seja, só dei a ração de água, eu acho interessante eu dar um palitinho desse, querendo ou não, é um petisco, já é uma distração pra elas, e contém, né, os nutrientes minerais pro organismo delas, pra saúde delas. Lembrando, gente, que todos esses produtos citados aqui, que eu uso nas meninas, que eu já usei e que eu uso ainda, tá, ou seja, está tudo lá no blog, resenha de cada um, inclusive aqui no canal tem vídeo ensinando vocês, compartilhando como, com dicas práticas, como você dá o remédio, a medicação, suplemento, vitamina, enfim, líquida e em formato decomprimido para o seu animalzinho, tá, pra quem não conferiu, eu vou linkar não só os portes, como esses vídeos na descrição aqui do vídeo, nos cards se der, porque nos cards tem um limite de 5, e também, gente, lá no final do post desse vídeo, lá no blog, certinho, pra vocês acessarem depois e conhecerem. Então é isso, gente, esse foi o nosso bate-papo, né, continuando, finalizando, na verdade, sobre suplementação alimentar, pra quem não assistiu o primeiro vídeo, não deixe de clicar aqui na descrição do vídeo, que vai estar não só o vídeo anterior a esse pra vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido, como também os posts das resenhas dos suplementos que eu dou pras meninas até hoje, que eu já dei antes também, os que eu mantenho até hoje dando, tá, vai estar aqui tudo na descrição do vídeo, nos cards, e também no final do post desse vídeo, lá no blog, pra vocês acessarem depois, ok? E também os dois vídeos ensinando, compartilhando algumas técnicas pra você dar o remédio, a medicação, o suplemento, a vitamina, o líquido e comprimido para o seu animalzinho, vale a pena conferir depois, tá certo? Então é isso, se você gostou, já sabe, deixa o seu like pra mim, compartilha nas redes sociais, ou com seus amigos, você sabe que tem animalzinho de estimação, que dica, né, boa, inclusive, nunca é demais, então compartilha, porque dica é boa dica compartilhada. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, encontro você no nosso próximo vídeo. Beijo grande, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho